É o Edson Junior Games 1269, o Pixel BR, o Simon, conteúdos aleatórios de bikes e o JHZIN NHL, galera, sim, são os inscritos que estão participando do mural nesse vídeo, caso você queira participar também, é bem simples, basta você comentar, curtir, se inscrever no canal e é isso, galera, basta você fazer essas três coisinhas bem simples mesmo que você vai estar participando do próximo mural dos inscritos, eu vou estar escolhendo alguns comentários, os primeiros comentários, vai estar participando aqui do mural dos inscritos, galera, sim, então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, fala, Elmiker, sejam bem-vindos ao novo vídeo no canal e, galera, dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês um novo servidor, e não é qualquer servidor, galera, sim, é um servidor BR para o Minecraft Podcast Edition, galera, é um servidor RankUp BR, eu vou estar mostrando tudo pra vocês nesse vídeo, então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E, galera, já estou aqui no servidor e olha que servidor lindo, galera, olha isso, eu estou mostrando pra vocês só um pouquinho, mas olha essas construções, que bacana, galera, muito legal mesmo, e, galera, logo quando você entrar no servidor, o servidor se chama Avalanche, Rede Avalanche. Logo quando você entrar no servidor, você pode ver nesse cantinho aqui, ó, você pode ver o Rank que você tá, no caso, eu sou o Escravo 1, galera, sim, eu acabei de entrar aqui, por isso que eu tô no mais baixo do nível, galera, sim. Também você pode ver o Rank que você pode ir pro próximo, né, tipo, o Escravo 2 é o próximo que eu posso chegar depois do 1, né, também você pode ver o CRAM, no caso aqui eu tô sem CRAM, Você também tem os coins aqui do ladinho, né, o cash que você pode estar comprando, né, digamos assim, a bolsa, e aqui embaixo eu mostro pra você, Rede Avalanche, que é o servidor que você tá acessando, galera. Se você quer conhecer o IP, já já eu mostro, só vou mostrar pra vocês como funciona o servidor, que já já eu mostro o IP, tá bom? Então, vamos lá, aqui tem as minas que você pode estar acessando, eu vou clicar aqui pra gente conhecer, ó. Então, aqui você pode acessar o Rank atual, você pode ver, na verdade, o Rank atual que você tá, aqui você pode teleportar pra mina, aqui você pode ver quanto você ganha por cada bloco que você quebra, no caso aqui eu tô no Escravo 1, então eu vou tá ganhando 10 por cada bloco que eu quebrar. Aqui você pode ver também o Shopping, vamos acessar aqui, ó, beleza, o Shopping você pode estar comprando, né, você ganha o dinheiro lá nas suas minas, aqui você compra, né, então vamos lá. Aqui, beleza, deixa eu clicar aqui, beleza, você pode comprar blocos, armaduras, ferramentas, decorações, itens diversos, comidas e também mais um aqui que vai vir em breve, galera. Então você pode comprar muitas coisas mesmo com os seus itens, com o seu dinheiro que você ganha nas minas, galera, sim. E você pode também nos Warps aqui, espero ter falado certo, galera, comprar isso aqui, ó, comprar não, adquirir seu terreno, galera, digamos assim, você pode adquirir seu terreno. Aqui você tem um Spawn, então se você clicar aqui, você volta pro Spawn, você vai nascer lá em cima, ó, então caso você tá lá na sua mina, Você quer voltar? Entrar nos Warps, você clica nos Warps e clica em Spawn, você pode estar voltando, galera, sim. Também temos o Shopping, que é o Shopping que a gente tava olhando agora há pouco, também temos a Arena e também temos a Mina PvP, então o segurador é muito legal, muito completo mesmo. E lembrando, galera, pro Minecraft Pocket Edition ou Minecraft Bedrock, galera, sim, isso é muito legal mesmo, galera, sim. Então, galera, bora conhecer a Mina aqui, eu já vou mostrar pra vocês como que eu tenho esses itens aqui, ó, eu tenho uma picareta, eu já vou mostrar pra vocês como que eu peguei esses itens. Então, bora conhecer a Mina, eu vou clicar aqui, ó, e beleza, galera, já estou aqui na Mina. Olha a Mina é muito bonito mesmo, o mapa também é muito bonito mesmo, e vocês viram que eu tô com um monte de itens aqui. Como eu consegui esses itens? Basta você clicar aqui, ó, no chat, barra kit, beleza. Clicando barra kit, você pode escolher o kit aqui, ó, eu recomendo você clicar aqui nesse escravo aqui, que vai vir muita coisa pra você mesmo. Vai vir todos esses itens aqui que você pode tá usando, galera, utilizando. Aqui nós podemos, mais importante, que é o meu verde, a picareta, você tá quebrando tudo aqui, galera, pra você tá conseguindo seus coins, seus dinheiros, digamos assim, né, galera. Você pode usar também, né, sua espada aqui, pra você ir lá na Mina pra VP, pra você tá dando uma brigada, digamos assim, galera, assim. E tem mais um comando muito importante, galera, que eu tava me esquecendo. Por exemplo, vai que sua picareta tá acabando, tá quase quebrando, você usa o comando barra reparar, galera, assim, reparar, beleza. Aqui você pode ir reparando o seu item, ó, reparando o item, você pode renomear e você pode mudar a descrição também. Reparar eu acho que é o mais importante. Aqui você pode ver o preço, ó, custa 2 mil pra você reparar ele com pretaço, vai ficar cheio, galera, assim, pode parecer meio caro, mas, mas se você tiver jogando muito, assim, adquirindo, quebrando, tudo, pra você vai ser baratinho. Pra mim, no caso, agora é caro, porque eu tô com 1.200, então, mas, pra você que tiver avançado no jogo, vai ser quase nada. Galera, também tem outros comandos importantes, o barra arpes, pra você, você pode digitar aqui no chat também, ó, clica na barra arpes. Espero ter falado certo, galera, meu Deus, se eu estiver falando errado, você pode também digitar ele, ao invés de clicar lá no início, você pode digitar, ó, você pode acessar os terrenos, o spawn, o shopping, eu vou clicar no spawn aqui pra voltar pra vocês, ó, você volta aqui no início. Aqui no início, caso você precise voltar, você pode estar voltando aqui no barra arpes. E também tem outros comandos bem importantes mesmo, que eu vou estar mostrando pra vocês agora na tela, ó, olha, esses comandos aqui, galera, assim, muitos comandos eu já mostrei pra vocês, mas se eu não mostrei, também tem esses outros comandos aqui, pra você estar utilizando dentro do servidor, galera, assim. E mais uma coisa muito, mas muito importante mesmo, caso você queira adquirir o seu VIP, né, vai que você quer adquirir o seu VIP, você pode também estar adquirindo no Discord do servidor. Eu vou deixar na descrição o Discord pra você estar acessando, galera, e abrindo um ticket no Discord, você pode estar adquirindo os seus VIP, galera, assim. Tem mais uma coisa muito importante, muito legal que eu quero mostrar pra vocês, que é isso daqui, galera. E é, galera, o comando rank up, então vamos mandar aqui no chat e digitar barra rank up, beleza, entramos aqui no rank up, aqui eu tenho todas as informações de você mesmo. Então, por exemplo, eu tô com 1220 aqui, eu sou escravo 1, meu Deus, eu posso subir o escravo 2 e o próximo, né, aqui tá meu avanço aqui pra mim avançar pro próximo. E também tem outras coisas importantes, galera, que é a lista de ranks que eu achei muito legal, eu acho que é isso aqui, ó, beleza, rank, ó, beleza. Então você pode começar no escravo 1 e você pode chegar até, olha, tem vários ranks, isso é muito legal mesmo, você pode chegar até rei 3, galera, assim, que é o mais avançadaço de todos no momento, galera, assim. Também tem outras coisas bem legais mesmo, que é isso daqui, galera. Ok, né, galera, que é o IP. Sem IP você não consegue entrar no servidor, então isso é muito legal mesmo que você precisa saber o IP, né, então, pra você entrar no servidor é bem simples, basta você entrar no seu Minecraft e digitar aqui no nome, você pode colocar qualquer coisa, né, no caso é bom você colocar o próprio nome no servidor. Coloquei aqui avalanche e o IP é esse, galera, rede avalanche.bracebr.com e é muito importante, galera, que é a porta, você tem que digitar a porta certinho, bonitinho, né, então é 25582, galera. Então digitando isso aqui, tudo isso aqui bonitaço, você vai estar acessando um servidor BR, rank up, e é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostou não se esqueça de deixar o like, e é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!